E aí pessoal beleza aqui quem tá falando é o Kerferson do canal Action Game hoje eu vou trazer para vocês a mais um vídeo da atualização semanal em então vamos para as novidades mas antes de mais nada eu peço para você que não é inscrito no canal que já se inscreva no canal deixa o seu like no vídeo e ative o sininho para não perder os próximos vídeos beleza então vamos lá para a primeira novidade essa semana vamos ter mais técnicos com alta habilidade de gerenciamento em foco então é de 10 dos 20 técnicos você vai ter uma garantia que eles vão ser 400 a mais de habilidade de gerenciamento em top demais promoção de login terceira rodada da promoção de login dia 23 você terá preparador de habilidades três vezes preparador de posição uma vez reforço de habilidade gerenciamento três vezes olheiro cinco estrelas vale renovação três vezes preparador de experiência três vezes em treino tático três vezes voltou empresário europa champions stars que é aquele que é da champions ligas e você vai ter 80 bola pretas para tentar tirar o melhor empresário que tem e copa de copa desafio online diária e essa copa você vai ter a chance de ganhar é até sete preparador de posição durante a semana aí top demais então vamos lá vamos ver o que que tem para nós hoje aí lembrando que o empresário do arson liverpool clube seleção dá para chegar em chave 04 superliga para chegar aí chegou mais informativo para gente aí fique de olho os empresários especiais em detalhes podem mudar sem aviso prévio ou seja pode usar mudar qualquer momento então vai ser uma surpresa eu acredito que semana que vem ter vai ter um aí tomara que seja do liverpool então do arson essa semana não tem nenhuma avaliação dos jogadores vão ser todos e até porque essa semana teve é amistosos de seleção é copa das seleções então não teve avaliação de jogadores pelos seus clubes você acaba de ganhar 150 mil gps você foi rebaixado divisão 12 por conta do período de inatividade para partir do ranking essa conta é uma conta que eu não tenho usado muito por isso que eu fui rebaixado então vamos para as novidades aí vamos primeiro para partida novidades partidas aí copa desafio contra o pc você vai ter a chance de ganhar o olheiro é silver livre um bola prata bola ouro e bola preta nesse olheiro e a copa desafio challenge cup vamos entrar aqui só para ver olha só eu tenho cinco clubes jogadores da champions league você vai ganhar o preparador de posição e preparador especial mil pontos de experiência mais um ponto 20 de gp por cada partida aí são jogadores detalhes da competição jogo único vem sua partida cada dia vai ter um jogo a virada do servidor preparador e preparador de posição galera para quem não conhece aí tem um vídeo no meu canal explicando nada mais é que acrescentar mais uma posição daquelas que são possíveis do seu jogador por exemplo vou dar um exemplo para vocês aqui rapidinho por exemplo o agueira aqui vocês estão vendo que para a ponta esquerda ali está o verde mais clarinho ou seja quando você aplicar o preparador dele ele vai ganhar aquela posição ali vai ficar o verde mais escuro e consequentemente não vai ter perca de overall ele vai se encaixar perfeitamente naquela posição qualquer dúvida pode perguntar no vídeo aí os comentários escreva comentário aí pergunte então o empresário que tem hoje nós não temos o melhor da semana pelo fato jogadores não ter jogado seus clubes e também não temos nenhum empresário é não não vem nenhum do liverpool do álcero celtic nenhum eu acredito que vai ser semana que vem mas por outro lado veio um excelente empresário aí na caixa e colecionador colecionador aqui que o europa champions stars que seria a champions league 80 bolas pretas o empresário muito bom cara 80 bolas pretas excelente dá para você tirar aqui ó a fera cristiano ronaldo best nem bar de gea soares torcroz crisman e bruis salá sérgio ramos bolinho edson cavani o black cani pique agüero então dá para você tirar essas feras aí beleza galera então vou fazer um pé que encerrando aqui esse vídeo de atualização semanal se você não é inscrito no canal já se inscreva no canal deixe o seu like no vídeo ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos aí beleza então vamos lá vamos encerrar com o pec opa tiramos a bola preta caraca varane boa boa ah não casimiro boa também top top boa com casimiro aí veio casimiro excelente cara vou bloquear ele aqui meu mariano dias atacante do fio é madrid também e até que o mariano dias é bonzinho e o ambrosio então galera é isso aí vou fechar o vídeo aqui tamo junto até mais aí fui como ele E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto